Eu sou Rafael, psicólogo, e hoje é dia do Paisen. Hoje vamos falar de Naoto Hachiyoji, o famoso Senpai. Lembrando que tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. O Senpai tem alguns pontos interessantíssimos de se analisar. Sua indiferença com o bullying, sua timidez e sua autocrítica interna. E de como a Nagatoro, de certa forma, ajudou ele. Talvez nem fosse o objetivo dela. Se a Nagatoro tem atitudes que dificultam a gente entender, de fato, o que ela quer, o Senpai tem atitudes muito conhecidas e não incomuns. Talvez o único fato marcante mesmo é quando ele disse que nunca tinha chorado. Aí eu pensei, nem quando ele era bebê, prefere estar em sua própria companhia ao invés de outros. Tanto que ele dá aquela respirada profunda quando percebe que vai entrar em um local com muitas pessoas. Quem é tímido com certeza entende e já passou por isso. Ele também gosta de almoçar sozinho. Como as amigas da Nagatoro falam, o almoço do antissocial. Em toda empresa que eu trabalho, eu de fato tenho que explicar isso também. Explicar que eu prefiro almoçar sozinho, que não é porque eu não gosto das pessoas. Mas é porque é nessa hora que eu me sinto mais confortável, que eu recarrego minhas energias. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi sua forma de lidar com o bullying. Um bullying que ele sofria desde pequeno. E quando alguém o provocava, ele tratava aquilo com indiferença. Ele simplesmente aceita a situação e segue o seu rumo. E cria isso como se fosse uma filosofia de vida. A filosofia de não procurar ficar com raiva. E isso foi um ambiente fértil para as provocações da Nagatoro. Mas afinal, a indiferença que o senpai pratica poderia funcionar? No caso de situações de bullying, onde a pessoa que comete tem o objetivo de buscar uma reação da vítima, se você mostrar apatia e indiferença, há uma grande chance dessas pessoas te deixarem em paz. Porque você sendo indiferente, você não estaria entregando o que de fato elas querem. A sua reação. E isso pode funcionar. O problema é que isso não é fácil. Ainda mais quando você está na posição de vítima. Uma posição onde você está sendo acuado. No caso do senpai, não funciona com relação às meninas, mas também pelo fato de que ele cai nas provocações delas. Outra exceção nesse caso também é que a Nagatoro gosta dele. E o bullying, na grande maioria das vezes, é cometido por pessoas que não gostam da pessoa que está sendo agredida. O pesquisador Gianluca Gini mostrou em um estudo com mais de 700 crianças, que os agressores, apesar de serem bastante competentes em raciocinar sobre crenças, resultados e permissibilidade moral de diferentes ações, costumavam ter menos compaixão moral em comparação com as pessoas que sofriam bullying e crianças que defendiam as vítimas. Ou seja, o fato do senpai aceitar o que faziam com ele, provavelmente não sensibilizaria os agressores. A Nagatoro, apesar de saber e perceber quando está indo longe demais, continua repetindo as ações para saber até onde ele vai. Instintivamente, tensionamos nossos músculos para lutar, fugir ou congelar quando aparece algo ameaçador. Então a indiferença em si se torna algo difícil por natureza. O problema é quando nos tornamos hipersensíveis a qualquer tipo de desprezo, insulto ou ameaça, que raramente provoca perigo à nossa sobrevivência. Ou seja, o mecanismo que o senpai utiliza é muito difícil de fazer. O psicólogo americano Albert Ellis escreveu um livro chamado O que significa, em tradução livre, como manter as pessoas longe de seus botões. Lá ele fala que a única maneira de alterar os sentimentos negativos era alterar os pensamentos que o precipitaram. Exemplo, há uma chance maior de você se irritar com alguém que te xinga no trânsito se você previamente já estiver em um estado de raiva antecipada. O que faz sentido no contexto desse personagem. Já que há uma chance maior de você não se irritar em uma situação se você previamente estiver preparado para não se irritar. O que é o que acontece com o senpai? O que Ellis quer dizer é que pensamentos induzem sentimentos e os sentimentos induzem comportamentos. Ele inclusive afirma que nenhuma pessoa ou coisa poderia por si só fazer você reagir de uma maneira particular porque é sempre a sua interpretação do estímulo externo que governa a sua reação sobre ele. Já a timidez do senpai é bem explícita já que muitas coisas que ele quer fazer ele não faz simplesmente com medo do julgamento das outras pessoas. Ele por exemplo evita olhar nos olhos dos outros. Adivinhar a emoção é uma das habilidades importantes na interação social. Todos nós somos capazes em algum grau é claro de julgar apropriadamente as emoções faciais dos outros. Porém modelos cognitivos de ansiedade social sugerem que os indivíduos socialmente ansiosos como o senpai tem um viés de atenção para pistas sociais negativas que podem indicar rejeição social ou ameaça. Ou seja, em situações sociais os indivíduos com tendências de alta ansiedade social tendem a prestar atenção em si mesmos como objetos sociais ao invés de focar nas pessoas ao seu redor. Todos nós temos algum grau de receio do julgamento alheio. A pessoa quando tem um grau de timidez mais elevado tem isso de forma potencializada. Senpai tem muitas características de uma pessoa que possui fobia social. Ele tem uma altíssima insegurança. A fobia social ou transtorno de ansiedade é simplesmente o terceiro transtorno mental mais comum. A pessoa com fobia social tende a distorcer a avaliação de suas experiências interpessoais costuma manter pensamentos extremamente negativos acerca de si próprio e também de suas experiências e acabam procurando evidências que afirmam essa visão negativa. Nesse caso também ocorre ali uma antecipação catastrófica. A pessoa antes de fazer algo imagina o pior dos cenários e as atitudes dela de fato levam a aquilo acontecer. Entrar na sala de aula e imaginar que as pessoas estão te olhando e que vão perceber cada detalhe seu, cada falha faz você, por exemplo, não se sentir natural, se sentir mais nervoso. E a Nagatora e suas amigas colocaram ele em diversos momentos contra a parede colocando ele em situações onde ele ficaria ansioso. Só que curiosamente, essa exposição que elas fizeram com ele situações que geravam nele ansiedade fizeram aos poucos com que ele fosse enfrentando algumas situações. Nagatora encorajava ele a desenhar e ajudou ele a desenvolver mais autoconfiança e a ser mais assertivo também. A terapia cognitivo-comportamental tem uma técnica muito parecida com essa que consiste em, gradativamente, você se expor a situações que causam ansiedade. Claro, isso variando de caso a caso porque cada um tem uma intensidade diferente e é claro, com a ajuda de um psicólogo que vai ajudar você a treinar habilidades para lidar com isso. Se teve algo bom que a Nagatora fez por ele foi fazer o Senpai ter uma percepção melhor sobre si mesmo que ajudou um pouco ele a diminuir a sua ansiedade social e a entender que ele é muito bom no que faz. Afinal, ele é um artista exemplar. Só que não acreditava muito nisso. Isso é uma coisa que acontece muito com vítimas de bullying que acabam se culpando por situações e a desenvolver crenças disfuncionais como acreditar que nada que a pessoa faz é de fato bom. Nagatora ajudou o Senpai a ter mais atitude. Senpai foi assertivo em tirar a Nagatora de algumas situações. É como se o Senpai passasse a administrar aquela crítica interna que todos nós temos. Uma autocrítica voltada para o autodesenvolvimento e não para a autodegradação. Pode sim ser um fator positivo. E talvez isso fez o Senpai ser tão bom em desenhar. Até porque esse crítico interno que todos nós temos em algum nível, é claro também pode ser o nosso maior professor. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo.